Eu dou sequência ao discurso sempre competente do senador Paulo Bauer, focalizando aqui um drama vivido hoje nas estradas brasileiras, com repercussão nos lares desse país, já que o desabastecimento é uma, sem dúvida nenhuma, das consequências mais dolorosas para os brasileiros. No meu Estado, aliás, esse movimento já alcançou 13 Estados da Federação. E o Estado mais mobilizado, sem dúvida, é o meu Estado do Paraná, hoje com 44 bloqueios em estradas estaduais e estradas federais. Lamentamos profundamente a ausência do governo nos últimos anos. Nos lembramos bem, em julho de 2012, houve um movimento dessa natureza que também paralisou estradas do país, movimentou o Congresso Nacional, trouxe representantes dos caminhoneiros para audiência com o governo. E de lá para cá, nada se adotou de providência que pudesse aliviar o sofrimento desses profissionais do volante que percorrem o país, transportando as riquezas nacionais. Não houve planejamento. Governar é também prever fatos novos. É se antecipar a fatos que dão origem a crises. E o nosso governo, lastimavelmente, não tem esse poder de prever. Não tem a capacidade de se antecipar aos fatos. E é evidente que o prejuízo é transferido à sociedade. Nós não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade aos caminhoneiros do país. Qual a razão essencial desta crise? É evidente que é este apetite desmesurado do governo, sempre colocando a mão grande no bolso dos brasileiros para arrancar recursos que possam tapar os buracos abertos pela sua própria incompetência. Uma das razões, o aumento do preço do combustível, o aumento do preço do óleo diesel, o aumento da CID, o aumento das tarifas do pedágio nas estradas brasileiras, o aumento dos impostos, impostos sobre combustíveis, movimentação financeira, importações, entre outros. Na esteira de aumentos, a Caixa Econômica anunciou também aumento dos juros de financiamentos com recursos da poupança. Portanto, senhora presidente, é insuportável para aqueles que trabalham produzindo riquezas, é insuportável esta carga que tem origem aqui no Palácio do Planalto, em Brasília e que é fruto da incompetência governamental e, sobretudo, desse modelo promíscuo que foi implantado no Brasil nos últimos anos. É fácil imaginar a revolta dos caminhoneiros deste país tendo que pagar o preço das propinas recebidas por alguns integrantes de uma organização criminosa que assaltou a Petrobras. como justificar o aumento no preço dos combustíveis diante desse escândalo monumental de corrupção? Como convencer o homem simples que, na luta diária, no volante de um caminhão pelas estradas do Brasil, tem tempo de refletir sobre isso? Como convencê-lo de que o drama que ele vive não é a consequência do escândalo que ele assiste quando pode assistir pelas TVs do Brasil? Eu vou reproduzir apenas alguns depoimentos que colhi através da minha assessoria hoje do Paraná. Falta de combustível em quase todas as grandes cidades, com exceção de Curitiba e região metropolitana, que ainda não sofrem os efeitos da paralisação. Em Londrina, minha cidade, além da falta de combustíveis, já é difícil encontrar carne em supermercado e açougues. Há relato de postos que vendem o litro da gasolina a seis reais. Como é que o nosso caminhoneiro vai entender? Enquanto o combustível sofre queda de preço nos outros países, o petróleo tem uma queda significativa de preço e, por consequência, o combustível sofre uma queda de preço, como ele pode admitir que no Brasil, ao contrário, o preço dos combustíveis é elevado. Em Maringá, região metropolitana, outra cidade minha, o combustível é artigo de luxo, encontrado em pouquíssimos postos e o preço do litro da gasolina já atingiu cinco reais. Em Campo Mourão, muitas famílias estão estocando comida, temendo um agravamento do problema de abastecimento nos supermercados. Em Pato Branco, pequeno agricultor que não quis se identificar, relata saques da sua propriedade que produz produtos hortifruti e grangeiros. A população, com receio de faltar produtos básicos nos supermercados, saqueou o produtor. Pequenos agricultores de todo o Estado já contabilizam suas perdas, pois não há como colher ou transportar as culturas já plantadas e começam a se perder na lavoura. Granjas de frango e porco na região de Cascavel já registram grandes prejuízos, pois faltam alimentos para os animais que morrem aos milhares por falta de alimento. O Porto de Paranaguá operou com 5% das cargas programadas no dia de ontem. Segundo a administração do Porto, dos 900 caminhões previstos para descarregar, apenas 45 puderam chegar. O nosso desejo é que as negociações possam ser conduzidas com bom senso e rapidez. O governo já se antecipa, não quer reduzir o preço do óleo diesel. Ora, já começa mal a negociação porque ele já antecipa uma condição que impõe àqueles que comparecem para o entendimento. O transporte de cargas e o escoamento de produtos do agronegócio precisam ser normalizados. Que o governo encontre alternativas nessa negociação de hoje para superar esse impasse. Os caminhoneiros têm a solidariedade do país, a solidariedade da sociedade, mas é evidente que as consequências são dramáticas e há setores que sofrem terríveis prejuízos sem poder sofrer no momento de crise econômica visível. Todos nós estamos visualizando o aprofundamento da crise econômica no país. E essa paralisação certamente agrava esta situação. Por isso, o nosso apelo à sensibilidade governamental para que, no entendimento de hoje, se supere esse impasse e se restabeleça as normalidades, a normalidade nas estradas brasileiras. muito obrigado.